Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Dezoito horas, você que já está ligado na TVE, você só passa para ver o consumidor em pauta. Então, não tem como você errar. Dezoito horas, de segunda a sexta. Eu vou, inclusive, colocar os telefones aí, os endereços aí na tela, para que vocês saibam exatamente para onde ligar, para onde passar a sua pergunta. Você pode usar o nosso e-mail, que está aí na tela, ou então pode usar o nosso WhatsApp. Você usa qualquer um dos dois, que as perguntas chegam aqui, e elas são mais ou menos preparadas, juntadas para que a gente leia por ordem de chegada. Se você não entender perfeitamente o que disse, o que nós dissemos, ou qual foi a pergunta, você escuta o programa amanhã, 8h15, assiste o programa amanhã, às 8h15 da manhã. É a nossa reprise, é a reprise do consumidor em pauta. Deixa eu ajeitar aqui, tá bom. Aí você tem tudo o que você quer. Se você esperar mais um dia ou dois, vocês podem assistir esse programa também, eu esqueci de dizer, pela TVE ao vivo. É só clicar ali no TVE ao vivo e assistir de qualquer lugar no seu telefone. Se você quiser, pode esperar um dia ou mais e assistir no YouTube. Tudo isso são as oportunidades que a TVE dá para que vocês assistam o consumidor em pauta. Bem, hoje eu vou tratar de direito do trabalho. E vou falar aqui com uma pessoa que me surpreendeu várias vezes como cantor e principalmente como apresentador. Tanto que ele já foi denominado como meu sucessor a hora que eu tiver que parar aqui, né? Porque eu já estou ficando muito velho, então vou ter que parar. Quem vai falar hoje sobre direito do trabalho é o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, Machado. Boa noite aos queridos telespectadores, ao pessoal que nos assiste pelo Facebook, pelo YouTube. Um boa noite especial também à nossa produtora, Maria Lúcia, a equipe técnica. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo, Machado. Que bom, né, doutor Marcelo? O senhor me surpreendeu, realmente me surpreendeu cantando as músicas da Benícias Ambusha, a música de São João e me surpreendeu muito mais, eu já disse aqui, como apresentador. O senhor realmente foi espetacular. Deixa eu ler aqui para o senhor uma homenagem que vem lá da cidade de Nova Santa Rita, o Paulo Leonier. Parabenizo o apresentador e também seus convidados pelos serviços que prestam em um nível altíssimo de clareza. E é de clareza. Isso que o programa tem propiciado, é isso que o programa tem proporcionado aos seus telespectadores, sobre os mais diversos temas. Muito obrigado. Paulo Leonier, nós que agradecemos a você. Você realmente é um daqueles telespectadores que nos orgulha de ter aqui como assistente do Consumidor em Pauta. E a gente receber um elogio desses, não é, doutor Marcelo? É sempre muito bom. Com certeza, Machado. Ele fala nível altíssimo de clareza. Puxa vida, que legal isso, hein? Que bom que a gente pode, de alguma forma, ajudar aí a nossa população no Rio Grande do Sul a esclarecer dúvidas da área que a gente domina, né? Eu da área trabalhista, outros colegas aí na área de família, área do consumidor, área previdenciária, enfim. Isso é muito bacana. Que bom. Essa é a nossa programação semanal. Ou seja, de segunda a sexta tem aqui direito ao trabalho, direito ao consumidor, direito penal, que vai começar logo em seguida, no mês que vem. Nós temos também o direito de família, direito comercial e direito imobiliário e temos ainda o direito previdenciário. Sobre todos esses temas, vocês podem perguntar. Hoje, nós estamos falando sobre direito ao trabalho. E eu vou começar já com as perguntas para o doutor Marcelo, porque se não, depois, daqui a pouco, os caras nos mandam lá para o PROCOM, não sei para onde, porque nós prometemos que vamos fazer uma coisa e fizemos outra. Mas vamos lá. A primeira pergunta é do senhor Francisco. Ele mora no bairro Bom Jesus, aqui em Porto Alegre. Olha que interessante aqui o do senhor Francisco. Trabalho há 13 anos, 13 anos, e não tenho nenhum depósito no fundo de garantia por tempo de serviço. O que devo fazer? E aí, doutor Marcelo? Olha, Machado, é uma situação muito, muito triste do senhor Francisco, porque, afinal de contas, ele está há tanto tempo na mesma empresa e não tem nenhum depósito do fundo de garantia. E as notícias até não são boas para ele, não, porque ele só vai poder cobrar esse fundo de garantia dos últimos cinco anos. A partir do dia 13 de novembro de 2019, entrou em vigor a regrinha de prescrição aplicável a todos os créditos trabalhistas. Porque no fundo de garantia, existia uma lei, o artigo 23 da lei do próprio fundo de garantia, dizia que a prescrição seria em 30 anos, prescrição trintenária. Acontece que lá em 2014, o STF disse que esse artigo seria inconstitucional. E aí, o fundo de garantia, a partir de 2019, para aquelas pessoas que ingressarem com ações a partir de 13 de novembro de 2019, então ele passou a ter um prazo de prescrição mais curto de apenas cinco anos. E isso significa que o nosso amigo Francisco, desses 13 anos que ele tem sem depósito, ele somente poderá buscar os últimos cinco. Então, se ele ingressar com uma ação nesse mês, mês de julho, ele vai poder buscar as diferenças até julho de 2016. Os demais oito anos, na verdade, aí ele vai perder, vai acabar perdendo. E nós sabemos que o fundo de garantia, ele equivale a mais ou menos uma remuneração por ano. Então, veja bem, Machado, ele vai perder oito anos, oito remunerações do valor que ele recebia. E o pior é que ele não tinha muito o que fazer. Por quê? Porque se ele ingressasse com uma ação trabalhista, com um contrato dele em andamento, talvez ele não estivesse mais empregado hoje. Aliás, é bem provável que ele seria despedido ao juizar uma ação cobrando o fundo de garantia da empresa. Então, nessa situação, eu recomendo que o trabalhador que estiver empregado e que constate que o seu fundo de garantia não esteja sendo depositado, ele pode fazer, por exemplo, uma denúncia anônima no Ministério Público do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul. E é muito fácil, basta digitar MPTRS, Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, e denúncia anônima. Você vai ser direcionado para o site do Ministério Público do Trabalho, você até vai inserir os seus dados, mas esses dados vão ficar sob sigilo, apenas o Ministério Público do Trabalho terá o conhecimento desses seus dados pessoais, e o Ministério Público do Trabalho vai exercer o seu poder de fiscalização na empresa, e tentar regularizar essa situação para que não aconteça o que aconteceu, acabou acontecendo aí com o nosso amigo Francisco. Me diga uma coisa, doutor Marcelo, e com a empresa que não depositou esses 13 anos de fundo de garantia por tempo de serviço, acontece alguma coisa ou não? Olha, deveria acontecer uma fiscalização do trabalho, do Ministério Público do Trabalho ou do Ministério do Trabalho, que agora o Ministério está vinculado ao Ministério da Economia, deveria haver uma fiscalização e o pagamento de multas pelo atraso nesses direitos aí, no pagamento no depósito do fundo de garantia, mas a gente sabe que nem tudo é perfeito, né Machado? Nem tudo é perfeito. Isso é isso, doutor, o seu Francisco. É a imperfeição da lei que faz com que o senhor acabe apagando somente, recebendo somente 5 anos do tempo de 13 anos que o senhor tinha. Bem, vamos lá para a pergunta do senhor Jacques, que mora aqui em Canoas. Meu amigo trabalhava de vigilante em um hospital de campanha. Ele tinha contato com pessoas contaminadas com o Covid-19. Ele acabou contaminado e veio a falecer. Ele entra na lei 14.128? Entra, doutor. Entra. E, em primeiro lugar, meus sentimentos aí para o Jacques, que perdeu o amigo. Em segundo lugar, veja que legal, Machado. Nós noticiamos aqui essa lei, eu me lembro. Nós noticiamos em primeira mão aqui essa lei. Inclusive, tivemos novas perguntas no programa seguinte. E essa lei, a Lei 14.128, lá de março, ela trouxe, na verdade, uma compensação financeira a ser paga pela União para aqueles profissionais e trabalhadores da área da saúde que tenham, eventualmente, uma incapacidade permanente ou tenham falecido em decorrência do Covid ou de complicações do Covid. Num primeiro momento, poder-se imaginar que essa lei se restringiria, então, não apenas aos profissionais da saúde. Mas a própria lei, no seu artigo primeiro, inciso primeiro, a linha D, se não estou enganado, ela diz que equipara-se aos profissionais da área da saúde aqueles trabalhadores de apoio que prestem um apoio aos estabelecimentos de saúde. E aí a própria lei coloca lá, por exemplo, copeiras, pessoal da limpeza, pessoal da lavanderia e pessoal da segurança. Então, esse nosso amigo aí era um vigilante de um hospital de campanha. Eu não tenho dúvida alguma que ele se enquadraria nessa Lei 14.128 e que, portanto, os dependentes dele teriam o direito de receber uma cota de indenização de 50 mil reais. E caso ele tenha algum filho menor de idade, esse filho vai ter direito a 10 mil reais por ano de indenização até completar os 21 anos de idade. Então, Jax, avise os familiares que eles podem sim se habilitar aí para receber essa indenização prevista na Lei 14.128 desse ano. Doutor Marcelo Armigleto e Jesus, nós vamos fazer um breve intervalo, bem breve mesmo, é só o tempo do senhor tomar um copinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e eu hoje estou tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Marcelo Armigleto de Jesus e eu tenho uma série de perguntas aqui que eu já vou continuar fazendo para o doutor Marcelo. A próxima é da dona Nara, ela mora na cidade de Canoas. Gostaria de fazer uma pergunta sobre a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Estou ouvindo muitos comentários de que o trabalhador tem um dinheiro a receber. Ela quer saber se isso procede e se há um prazo para que ela entre na justiça. Quem quer saber é a dona Nara de Canoas, doutor Marcelo. Boa noite, dona Nara. Realmente, nós tivemos, foi em maio, dia 13 de maio, se não me engano, estava pautado o julgamento desse processo pelo STF, no sentido de saber qual o índice de correção seria aplicável às contas de Fundo de Garantia. Ou a TR, como está previsto na lei do Fundo de Garantia, ou então um outro índice que reflita melhor a reposição do dinheiro. Três coisas podem acontecer. A partir do julgamento, que ainda não tem uma data prevista, ele foi retirado de pauta no dia 13 de maio e não há uma data ainda prevista. Então, nesse julgamento futuro, três coisas poderão acontecer. A primeira delas é o STF negar o direito para todo mundo, dizendo que, olha, o índice de correção é a TR e acabou. A segunda coisa que pode acontecer é o STF julgar favorável aos trabalhadores e dar o direito a todos eles, a todos os trabalhadores que possuam a sua conta vinculada de Fundo de Garantia. E a terceira situação seria o STF modular os seus efeitos, dizendo, por exemplo, o seguinte, só terá direito a essa correção quem ingressar com uma ação judicial. Então, muito tem se dito que as pessoas devem procurar e ingressar com a ação judicial. Não se sabe, ninguém sabe se isso vai ser julgado favorável aos poupadores ou não. Portanto, o trabalhador tem que ter uma cautela, fazer um cálculo. A minha dica é faça um cálculo, veja com advogado, faça um cálculo. Se o valor der menor que 60 salários mínimos, e a maioria tem dado menor que isso, o seu advogado poderá acessar o rito dos Juizados Especiais Cíveis da Justiça Federal. E nesse rito, caso o STF julgue contrário, não haverá a condenação ao pagamento de custas e também você não será condenado a pagar os honorários de sucumbência dos advogados da Caixa Conúncia Federal. Isso se o seu valor for inferior a 60 salários mínimos. Nesse caso, então, você vai pagar apenas aquilo que você contratou com o seu advogado. Então, prazo para ingressar com a ação. Você pode ingressar com a ação até o julgamento, que não tem uma data ainda definida pelo STF. Doutor Marcel, tem a pergunta aqui da dona Luciane, que mora na cidade de Santa Cruz do Sul. Ela diz o seguinte, tem um valor a receber no auxílio emergencial e a Caixa Econômica Federal diversas vezes informou que não tem o crédito nenhum. Não houve saques, porque a Caixa disse que não há saldo, desde o ano passado e que esse ano não foi aprovado. Existe algum lugar, um site ou alguma coisa parecida em que eu possa denunciar? Existe, doutor Marcelo? Olha, Luciane, vamos lá. Primeira coisa, você tem que acessar o site consultaauxilio.cidadania.gov Nesse site, você vai preencher lá o seu nome, o nome da sua mãe, a sua data de nascimento, o seu CPF, e aí você vai saber se o seu auxílio emergencial foi ou não deferido. Se ele não foi deferido, você poderá recorrer pelo próprio site, nesse site que eu falei, consultaauxilio.cidadania.gov Caso ele tenha sido deferido, esse valor foi disponibilizado na Caixa Econômica Federal. Se ele não estiver lá, o que pode ter acontecido, de repente, foi alguma fraude, porque nós tivemos, eu me lembro bem, Machado, muitas situações envolvendo fraudes via WhatsApp. As pessoas, esses hackers, utilizavam de links, e aí a pessoa clicava no link, eles conseguiam clonar o WhatsApp, enfim. Então nós tivemos muitas pessoas que infelizmente caíram nesse golpe e tiveram esse benefício sacado indevidamente por fraudadores, por criminosos. se foi esse o caso, aí teríamos que ver até com o direito consumidor, o professor Cláudio Bonato e o Santini, porque aí é uma relação de consumo, teríamos que verificar a responsabilidade do banco sobre um eventual saque indevido, sobre uma eventual fraude nessa situação. Então teríamos que ver isso. Primeira coisa, saber se foi deferido ou não. Se foi deferido, tinha que estar na caixa. Se não está na caixa, ou foi, provavelmente tenha sido alguma fraude, ocorrência de fraude. E aí teríamos que verificar essa situação aí. O senhor Laerte mora na cidade de Canoas também. A empresa onde estou, diz o senhor Laerte, trabalha com oxigênio. A mesma pagou na justiça periculosidade para 15 funcionários, inclusive pagou retroativo. No ano passado, a mesma colocou a periculosidade para o resto dos colaboradores. Minha pergunta é se eu não tinha que receber o retroativo também. Se sim, qual o tempo para eu recorrer na justiça, já que ainda trabalho na mesma empresa? Bom, vamos lá, Laerte. Primeira situação, o adicional de insalubridade e ou de periculosidade, que é o que você refere na pergunta, são adicionais condicionais. Eles somente serão devidos em caso de efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos ou periculosos. Em relação ao fato da empresa ter reconhecido a partir de hoje a periculosidade, isso não vai apagar o seu passado. Mas também não será uma garantia de que você vai receber no passado. você terá, portanto, isso na verdade é um indício, o reconhecimento da empresa a partir de hoje que você trabalha em condições periculosas é um grande indício de que no passado você também trabalhou desde que tenha exercido as mesmas funções que exerce atualmente. Se as funções forem as mesmas, no mesmo ambiente periculoso, é uma ação tranquila. Você vai ter que comprovar apenas que exercia as mesmas funções que atualmente exerce e que atualmente por elas recebe o adicional de periculosidade. Você vai poder buscar os últimos cinco anos, os últimos 60 meses e fazendo a prova, obviamente, que durante esses 60 meses pretéritos você trabalhou em condições periculosas, você terá, sim, direito de receber os atrasados, sem problema algum. Tem uma pergunta aqui de um anônimo que diz o seguinte, gostaria de saber sobre o processo do fundo de garantia por termos de serviço que está no STF. Todo trabalhador precisa entrar através de advogado ou isso é um direito dos trabalhadores? E ele pergunta, finalmente, é obrigado a ter advogado? Olha aí, doutor Marcelo. É basicamente a mesma situação da Nara, aquela pergunta da Nara, que é aquela ação da correção do fundo de garantia, a substituição da TR por outro índice que venha a refletir melhor a reposição inflacionária. E, sim, a resposta é sim, não precisa de advogado. A lei do Juizado Especial Federal, ela autoriza que o próprio trabalhador, qualquer pessoa, ingresse com uma ação desde que a ação seja até 60 salários mínimos, ele vai poder ingressar sem a presença de um advogado. Poderá contar, inclusive, com a defensoria, o pessoal que trabalha como defensor dativo na Justiça Federal, se for o caso. Mas não há impedimento algum que ele mesmo faça o cálculo dele, pegue o seu extrato de fundo de garantia, faça o cálculo das diferenças devidas com a substituição do índice, que se cadastre no EPROC, que é o Sistema da Justiça Federal, E de eletrônico, PROC de processo. Então, basta ele clicar e botar no site de busca EPROC JFRS e solicitar o cadastramento e ele vai poder ingressar com a sua própria ação do fundo de garantia sem problema algum, sem necessidade do advogado. Obviamente que a gente até recomenda a figura do advogado, porque não é tão simples assim fazer um cálculo desse tipo, as questões processuais muitas vezes também não são tão simples, mas, respondendo objetivamente a pergunta, é sim possível que a pessoa busque o seu direito até 60 salários mínimos sem a necessidade de advogado. Pois é, doutor Marcelo, então, quer dizer, é mais um, é mais uma, algo em que os advogados podem não trabalhar, quer dizer, mas ninguém está impedindo o advogado de trabalhar, é isso? Exatamente, é uma escolha do cliente, o cliente sempre, sempre é o dono do processo e ele que vai decidir a respeito disso, se ele julgar, se sentir apto a juizar uma ação desse tipo, não tem problema nenhum, a lei foi criada justamente para isso, a lei foi criada para dar liberdade ao cidadão, para que ele possa ingressar sem a necessidade de contratar um advogado. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, eu ainda vou fazer um programa especial aqui, só com o senhor, para que o senhor cante todas as músicas da Berenice Zambuja aqui para nós, o senhor foi maravilhoso aquele dia cantando a Berenice Zambuja. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta para apresentar mais um consumidor em pauta. Agradeço muito ao doutor Marcelo Armigleto de Jesus e digo a vocês que eu estarei de volta amanhã, quarta-feira, às 18 horas. A todos vocês muito obrigado e boa noite. Boa noite.